Música Os fortes e algantes Terei misericórdia De quem eu quiser salvar Eu quero qualquer coração Quando eu quiser Endureço também Quem eu quiser condenar Caim e Abel Ambos ofereceram sacrifício a Deus Mas o Senhor só aceitou A oferta de Abel Caim cheio de inveja Matou seu irmão E o Criador Não me perdoou Mas gostou sua glória Para Moisés que um homem também matou Terei misericórdia De quem eu quiser salvar Eu quebro qualquer coração Quando eu quiser Endureço também Quem eu quiser Condenar Amém Amém Amém.